Pessoal, bom dia! Espero que tudo esteja bem. Pessoal, dando continuidade à minha série de árvores floridas, em primeiro lugar eu agradeço aos inscritos, agradeço aos que não estão inscritos, mas que estão vendo o vídeo, agradeço de coração que todos sejam abençoados. Pessoal, como eu disse, eu ia gravar, ia mostrar árvores, arbustos e canteiros. Então, este aqui é um arbusto, está em uma manilha, muito bonito, por sinal, não sei como chama, como sempre, a maioria das flores eu não sei dizer o nome, mas muito bonito. Está praticamente todo florido, ainda tem bastante botões para sair, este aqui ainda são botões que vão sair, mas está muito lindo. Como é a época dele, ele não vai ficar de fora em nenhum dos vídeos sobre árvores floridas ou inflorescentes. como sempre, o ipê dando um show de beleza. Então, ele vai aparecer em todos os vídeos, porque é a época do ipê estar florido. Ele chega antes da primavera e, geralmente, quando entra a primavera, ele já está acabando a floração, né? dá lugar a outras flores e o ipê vai sumindo. Então, olha como ele está lindo. Vou mostrar uma penca de flores que está baixinha. Vou mostrar aqui que coisa mais linda, que é o ipê amarelo. Uma mangava fazendo a polinização. Aqui no meio do mato, cheio de flores. Olha, até o capim fica cheio de flores. Fica bonito com as flores do ipê. Gente, não tem como não mostrar. Não tem como deixar de fora. Muito lindo mesmo, ipê. Maravilhoso. Gente, essa florzinha, alguns dias atrás, eu vi um vídeo de uma pessoa que eu sou inscrita e o trabalho do filho dela, né? Ela mora no Japão. E o trabalho do filho dela era sobre essa florzinha, plantar e apresentar essa florzinha na escola. Olha, gente, aqui a gente não dá a menor importância. Ela floresce em qualquer lugar, no morro, nos barrancos, nas cercas. Qualquer lugar. E a gente não dá importância. E pelo que eu vi no vídeo, no Japão, essa florzinha é muito querida, cultivada em todos os jardins. Tem uma simbologia muito grande lá, né? Inclusive, ela tem várias cores, né? Essa aqui é lilás, mas ela tem várias cores, essa florzinha. E a partir daí, eu comecei a prestar mais atenção. A partir desse vídeo que eu vi, eu comecei a prestar mais atenção nessa flor. E realmente é muito bonita. É uma florzinha silvestre, né? Ninguém dá importância no jardim. A gente não se vê em nenhum jardim, em casa de ninguém, mas ela floresce com a maior facilidade em qualquer lugar, né? Ok, gente? Então, essa florzinha é muito bonita, muito linda mesmo. Este aqui é um arbusto. Talvez ele até cresça, né? Mas os donos vão mantendo pequenininho, baixinho, para não ficar uma árvore muito grande. Então, já está florido. Olha, as flores são roxinhas, né? E à medida que elas vão... Agora, eu não sei se elas vão... À medida que elas vão amadurecendo, elas vão ficando claras, ou se elas são claras e vão ficando roxinhas. Aqui, ó. Mas eu acredito que elas saem roxinhas, é isso mesmo. Aqui, ó. Ainda em botão. Ela sai roxinha e ela vai clareando à medida que elas vão adquirindo uma certa maturação. Até chegar a ficar branquinhas. Olha, gente, que interessante, né? Começa de uma cor e termina de outra. Gente, este aqui é um hibisco. Olha, está bem baixinho, é um pezinho bem baixinho, mas já produzindo flores, né? Já tem flores abertas, botões que vão sair. E aqui tem mais flores. Muito bonito, né? Na calçada, né? Bem cuidado. Ali na frente tem outro hibisco, já de outra cor. Este também é hibisco. Mas este aqui já tem outra coloração. É um rosa bem mais clarinho. Gente, como eu disse no vídeo anterior, Por favor, o hibisco, ele não... Esse hibisco de rua, né? Que a gente vê nas calçadas e tal. Ele não é próprio para consumo. Por ele ter... Por ele ter... Contaminação, né? Das ruas. Então, o hibisco próprio para consumo é aquele que é produzido no campo com o controle do Ministério da Saúde, né? Da Agricultura, dos órgãos competentes, né? Então, ele é controlado para consumo humano, certo? Então, esse hundo de calçada, de rua que a gente vê, não se pode consumir. Apesar de ser o mesmo hibisco, né? Pelo que eu vi, é o mesmo. Mas esse de rua, ele não é próprio para consumo, né? Pode ser até perigoso, por ele estar muito contaminado com a poluição das ruas. Gente, essa aqui é uma pitangueira que está também já em plena produção, né? Tem pitangas maduras, tem flores, tem frutinhas pequenas. Aqui, ó. E aqui, ó. Aqui já tem uma pitanga madura. Está madura. Ainda não está 100%, mas já está madura. Certo, gente? Olha, está dando um show de beleza pitangueira. Cheinha de botões, de flores. Vai dar muita pitanga aqui. Com certeza. Pessoal, hoje ainda é dia 15 de setembro. Então, não sei que dia que esse vídeo vai para o ar. Não sei se vai ser, se ainda vai ser inverno, se já vai estarmos na primavera, né? Se nós vamos estar na primavera. Então, por enquanto, é só uma amostra das árvores floridas e vou mostrar muito mais. Com certeza, quando chegar a primavera, eu vou ter muito mais árvores floridas para mostrar. Mas, por enquanto, são essas que estão florindo, né? Ali na frente tem uma branca muito bonita. Se chegar lá, vou ver qual que é. Pessoal, muito obrigada, né? De novo, muito obrigada por estar assistindo. Muito obrigada por estar no canal. E, se por acaso, se inscrever, não se esqueça do sininho, né? Para receber notificações. E, olha aqui, gente. Isso aqui é um hibisco branco. Olha. Que coisa mais linda, né? O hibisco branco. Muito bonito. Também era outra que eu não havia prestado muita atenção, não. Eu conheço várias cores, mas o branco eu ainda não havia prestado muita atenção. Pessoal, vou terminar o vídeo com essa imagem. Agradecendo sempre a todos que assistiram até aqui. Muito obrigada. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.